Chegou a hora, hein, Luciano? Dessa urna sairão três pessoas que vão levar quatro ingressos para esse parque de diversões aí. Na tela, mais uma vez, para você curtir. É o Hepland para você levar toda a família nesse restinho de férias, aproveitar com a meninada. Está descabelando aí em casa com tanta energia dessa garotada? Então, vou passear agora quem vai levar quatro ingressos para esse parque de diversões. Vou pegar lá no fundo. As mulheres estão com mais sorte do que os homens ultimamente. Eu não disse? Antônia Elaine das Neves dos Anjos leva quatro ingressos para o Replê. Valeu. Agora, quem é o telespectador ou telespectadora? São quatro ingressos para esse telespectador ou telespectadora. Sai, sai. Opa, agora sim. Vamos lá? É a Vânia Francisca de Souza. É, lá do Urias Magalhães. Parabéns, Vânia Francisca de Souza. A segunda sortuda dessa sexta-feira. Mais uma mulher. Quem sabe agora a terceira? Um homem, por favor, Luciana. É, para a família inteira. Está valendo quatro ingressos. Vamos lá? Emily Machado de Oliveira. Emily Machado de Oliveira. Muito obrigada pela sua participação. Leva quatro ingressos para o Replê. Para você curtir o finalzinho das férias e sempre o Jornal do Meio Dia, agradecendo aí a participação dos nossos telespectadores, sempre garantindo a nossa audiência com muito carinho, muito respeito e atenção.